Exigência em Rato Rússia, deputada da bancada CNRT, Fernanda Lai, e a discussão ao governo com o progresso e execução do estado de emergência, Lirússia plenária extraordinária quinta-feira, semana-aném. A representante povo Né preocupa também o estudante no funcionário Barac, lá o serviço Lirússia online, mas bem a velocidade do operador Balum, lá o lento demais, ou de dificulta a atividade rota. Também, minha parte sugere a todo o Ministério do NB tutela, controle da velocidade da internet, o rússia operador de telecomunicação, TOLU, Hanessan Telemor, Timor Telecom, no TelecomCEL. A atenção para o Ministério de Transportes e Comunicação, será que seria a preocupação com a banda larga da internet, e a outra coisa que está com o dinheiro, depende da tecnologia NB precisa de internet, banda larga. A outra coisa que tem operadores, o lento de telecomunicação, o ensaio, o medidas de Né. Além de Né, deputada bancada Fretilin, Josefa Álvares Pereira, russo governo, busca medidas de NBD, que é o estudante Sira, até facilita o de continuar a estuda e o processo de implementação do estado de emergência Né. Valo NBD que assegura na fato de educação, ou seja, lori escola vai uma, vai ter que elaborar o nível de educação NBD que incluiu toda a universidade. A todos os estudantes, medidas de Né, então pode ser a eficiência e eficácia, se ela irá criar a eficiência e eficácia. Se sair da maguita velha, ela vai ter tudo e tem que trabalhar para o estado de emergência Né. Sira vai continuar na fato de se reunir a escola, o estudo, o dia, e a Sira vai perder se reunir a situação NBD que se ia nesse estudante. Antes Né, ministra da Educação, Juventude e no Desporto, Dulce de Jesus Jiménez, declara, a tua estudante Sira continua, estuda, lirou-se meios online. No Além de Né, ministério da Educação, Mós, Planeia, ONA, a tua fai, livro, a estudante Sira e a área rural, no seu esforço roto, com maneira ou ruim, rodinou-se o processo de aprendizagem na bela e parada. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, Giamé.